Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley Que isso? E esse é o canal 2.0 Hoje nós vamos mostrar mais uma vez pra vocês aqui Os bastidores das nossas gravações Que vocês pedem bastante, né? Então a gente já tá aqui, ó O Rafa já montou um vídeo aqui de mesa Que vai ser um vídeo super legal Que a gente vai fazer Hoje vai ter vários vídeos que a gente vai ter que gravar aqui, hein? E vários vídeos diferentes também, hein? Então se preparem Então você acompanha aí mais ou menos como é que a gente costuma gravar Isso, ó lá O Rafa tá lá fazendo a lição dele ali da faculdade O Rafa sempre faz isso Fazendo outras coisas, entendeu? Vem com a gente O zero Parabéns, Rafa Hoje o Rafa trouxe mais um vídeo que eu vou arrasar neste canal Que é o quê? Vídeos para montar pulseiras Desafios de montar pulseiras Por que você vai arrasar? Pulseiras, colares É que eu tenho muito bom gosto, né, cara? Saiba Saiba que eu também tenho E hoje vou provar que vocês gostam daquilo que eu faço Porque hoje quem vai decidir o ganhador não vai ser a produção E sim vocês mesmos Através do nosso Instagram Uma hora depois Olha, Rafa Eu não sabia que eu ia ter tanto problema na hora Porque a minha ia ganhar Certeza Eu fiz tudo bonitinho Mas aí na hora de fechar que arrebentou, claro, né? Vocês viram aí, né? O que a Shirley falou Você já achou que ia ser a grande campeã antes de começar Tudo bem, Gabi Tudo bem Eu deixei você ver um pouquinho Coloca lá fora a minha plaquinha Escrito Faça-se pulseiras e colares Gente, acabamos de gravar aqui o primeiro vídeo E teve um final assim Muito incrível Um final incrível Que vocês podem conferir no vídeo aí Que é o vídeo das pulseiras Eu posso falar o final incrível? Não, posso A Shirley achou que ela ia ganhar o vídeo Porque assim, é pulseira Mas ela, gente Ela não ganhou Ela não ganhou Quem ganhou foi eu Porque eu tive um acidente Eu tô muito feliz Você pode conferir no vídeo Se você ainda não assistiu Cadê a minha pulseira? O Rafa já desmaixou Com certeza Era uma grande porcaria Eu não esperava por essa Foi mal Olha o tanto de coisa Pra produção Olha esses armários aqui E vou te falar Que tá acabando espaço Estamos demais Tá acabando espaço Dessa produção Tudo ocupado Coisas que a gente usa Tudo ocupado Já não tá mais cabendo A gente não sabe mais onde Essa caixa é lotada de brinquedos Tem coisas que a gente Já vai se desfazer Né, Andy? Sempre a gente se desfara É, precisamos liberar o espaço Principalmente brinquedos Assim, né? Pra doação e tal Que não for mais usar Mas é isso, ó Mano, o que que é isso? Estão fazendo de varal agora O meu estúdio É isso, Andy O que é que vocês estão aprontando agora? Tem um vestido da branca de neve ali em cima, gente Pra você se inspirar e fazer maravilhas através do seu desenho Ah, com certeza Nossa, mas tá sujo, hein, Anderson? A Shirley tem que colocar isso daqui Porque senão ela suja toda a roupinha dela Eu, né? Tem que colocar porque Pra gente ficar padrão igual Porque senão o Gabriel Ah, ele destrói tudo Então é isso É por causa do Gabriel Isso não é verdade Não, não é verdade Quer dizer, às vezes não Inclusive, ó Tá mais sujo do que o meu, ó Esse deve ter sido da Shirley Ela que usou Com certeza não Com certeza E aqui, pessoal Eu tenho uma tecnologia incrível De trocar a cor do fundo Por exemplo Vai ficar vermelho Vai adicionar Não é A tecnologia não é tão incrível assim Não, cara que não é tão incrível Agora vai, ó A tecnologia é O fundo vermelho Ele não sabe o que ele tá falando Por que ele tem que falar de errado? Ah, peraí um pouquinho Ah, foi na luz Aguenta aí Agora sim Luz vermelha Não, essa é verde Ah, mas vocês entenderam, né? Podemos voltar? Olha aqui A nojeira que o Gabriel fez já Na primeira rodada Olha isso Isso se chama arte, pessoal Pode chegar perto, mesmo Arte na mesa Arte na roupa Arte no papel Cadê? Amazô? Ah, não, 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 não Ah, não, não, não Vocês vão fazer, ó Ah, não Ah, não Ele vai fazer isso o vídeo inteiro agora 3 e... Ah, brava Vai, brava Você tem tudo que eu Olha isso Porque ele Sim, foi Pra mim a mágica já tá feita Pra mim já foi Não foi nada 1, 2, 3 e... Não, mas eu não quero assim Tá, Rafa, eu troco aqui Não, Rafa, eu troco Eu não vou mais Não vou mais 1, 2, 3 e... Para de graça Gabi, para Vamos, vamos Pra vocês verem, ó A mágica é 1 segundo E aqui 30 minutos Pois é É um trabalho Isso é o trabalho que dá Não pregunto Tô aqui só se desligindo Claro que também é devido A incompetência dos meus produtores É, acaba demorando mais Por que competência? Tô entendendo Não, foi a Shirley que falou Eu fui o Gabi Aê, funcionou dessa vez Está aí o vestido da Branca de Neve Então é a Branca de Neve Que a gente vai desenhar agora Não é a Branca de Neve É o vestido da Branca de Neve Tem muitos detalhes, hein, Rafa Olha como ele é Ô, Rafa Vai contando o tempo, viu, Rafa Pra ele ser sem graça Sujou o chão, Shirley Sem graça Foi assim Eu bati minha mão Eu preciso de espaço pra trabalhar também Para, eu vou riscar seu desenho Ai, eu ainda peguei a cor errada Eu fiquei tão nervoso com o que aconteceu Isso aqui deixa aí Que depois a gente chega e recorre Mas se quiser eu paro lá Tem que parar a criação Porque eu vou ficar sujando as coisas Não se preocupe Gente, tem acidentes aqui Que acontecem mesmo Eu confesso Pode pegar? Ah, pega a tinta Que eu cheguei no bolso Antes que você chegue Antes que eu chegue De quem que era essa aqui? Era da Shirley Não sei, tá bom Você vai ter um pouquinho Enquanto tudo começou, né Tá, mas nem tudo é perfeito, Rafa Vai, mais Esse vestido é da Rapunzel, né, Rafa? Isso aqui é da Rapunzel? Cadê os longos cabelos dela? Não tem longos cabelos É vestido Você mesmo disse isso? Ah Muito bem Vocês serão dois minutos e meio Valeu Valendo, né? Vídeo de sortear a letra e desenhar Cara, o seu link virou E eu acho que é o seu que tá rasfando Não tá virado nem no primeiro vídeo É É que não tá virado não Mas tudo bem Mas já desvirou Acho que a hora que você virou aqui Pra fazer assim Como que tá? Tá abafado ainda? Agora tá bom Tá bom? É o meu E o meu Tá bom Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley E esse é o canal 2.0 Hoje o vídeo é muito fácil Nós vamos... Todos divididos Eu não sei quem começa Não é por isso que eu te atropo Desculpa hein É que tem aqui um negócio Aqui no meio Tô vendo Tá? Tá legal Tá Mais um vídeo Que a gente terminou Com os nossos lindos E preciosos desenhos E mais um É isso que a produção faz gente A gente arrasa nos desenhos E eles vêm aqui Gabi Não precisa ficar triste Eles fazem isso toda vez Peraí Tem mais aqui Eu vou te mostrar Esses são os vídeos de hoje pessoal Anderson Chegou o momento de tomar café da tarde Que na verdade já é noite Café da noite Olha A produção Pão quentinho Você lavou a mão? Não Ninguém quer fazer um pão quentinho pra mim É só pôr o pão ali Gabi? Você faz? Não Ai meu amor Tá fazendo a minha coisa linda Acabou Olha Olha esse barrigão aqui ó Olha o pente Olha o João Pedro cozinhando Gostaram? Aqui ó Não sei Você ainda não me deu? Só que eu fiz Eu recolhi das montanhas Na Colômbia Esse queijo aqui Ele só dá nas melhores árvores do Brasil Eu tive que ralar pra ver isso aqui Por isso que é tão bom E isso aqui é uma especialidade minha Eu chamo de queijo Caso ó Você espere dar uma corradinha Virou Ficou crocante Coloca no pão Já é Nossa Tá vendo aí? A especialidade dele Ele chama de queijo Ele e o mundo inteiro Quer dizer O Brasil inteiro Olha o próximo vídeo aí Olha o tanto de material Gente Gente ó Olha quanta coisa Podia ser lixo né Mas não Vão virar obras de arte Nas nossas mãos Principalmente nas minhas mãos né amor Ah claro Principalmente Vocês vão ver só Olha como fica a minha mão Depois que o Rafa E o Anderson Traz os desafios aqui E tudo isso de material É pra fazer O pessoal aí Os queridos amigas Do Rainbow Friends Os bichos do Rainbow Friends Então tem bastante cor Tem mais aqui Muita cor É mais um vídeo Que a produção traz Pra me prejudicar né Por quê? Porque vídeo de arte Mas são monstros E todas as suas obras de arte Parecem um pouco monstros Então pode ser que dê certo A produção tá ali Concordando E eu vou mostrar Como que o Rafa Fica comentando né Nos vídeos Porque quando o vídeo Vai pro ar Só tem a voz do Rafa Mas não tem A imagem dele Ele fica exatamente assim ó Só que normalmente Eu tenho um microfone Que hoje não me deram Na verdade é um celular A gente não acha Que o Rafa é tão importante Assim pra ter um microfone E aqui é a nossa visão A gente fica vendo O Rafa e o Anderson O Anderson sempre Quando eu mostro Algum desenho Faz assim com a cabeça É Quando eu mostro O desenho Ele faz assim E essa é a bagunça Que a produção faz No meu estúdio É a bagunça Que a produção faz Ia mostrar o antes Depois do estúdio Antes e depois da produção Eu tô brincando O estúdio era muito bagunçado E também Continua Continua Mas quando a produção Vai embora Eles arrumam Sim Eles tentam Mais um vídeo Que a gente terminou Olha só Tudo que a gente criou Do Rainbow Friends Ficou muito legal Esse daqui ó Eu amei Que ele ficou tão articulado E esse também Ficou bom Esse aqui ficou muito bom Você gostou Rafa? Eu gostei de todos Ficou muito bom Esse aqui É vazio Muito legal Ele ganhou até esse ponto Ficou muito bom E o meu Rafa? Esse aqui também Esse também Eu gostei Rafa, esse daqui é o que eu mais gostei Esse aqui é o que eu mais gostei Ah, esse é ótimo também Esse aqui é salentoso É saco de lixo, não é? Isso, isso mesmo Beijo mesmo A gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.